Eu juro que já procurei uma menina como tu E sei que não a vou encontrar, pois ninguém mexe como tu Desculpa, mas eu vou falar, esse teu corpo tá matado Só de olhar me apaixonei, é por ti hoje que eu chorei Me diz, assim faço como, se estou a ver fumo Me aceita agora, filha da gorda Assim faço como, estou a ver fumo Por favor amor, vem, 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 vem Volta só, por favor amor, vem, 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 vem Volta só, por favor amor, vem, 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 vem Volta só pra mim, sem você aqui não sou Juro, moça é bem boa, quando te vejo eu fico à toa Teu perfume me deixa assim Quando passa e sinto medo, não sei qual é o segredo Por que que me deixas assim? Vem, me empazalado, me deitas no chão Miúda, cuidado com meu coração Então me diz, assim faço como, se estou a ver fumo Me aceita agora, filha da gorda Se faço como, se não me fumo Por favor, morre, vei, vei, vei Volta só Por favor, morre, vei, vei, vei Volta só Por favor, morre, vei, vei, vei Volta só pra mim Sem você aqui não sou Se você vou passar mais Se você vou bater mais Se você vou passar mais Sem você, sem você Se você vou passar mais Se você vou bater mais Se você, sem você Se você, sem você Se você, sem você